Eu consegui, eu consegui pegar a lista dos jogadores que o Real Madrid vai contratar para 2019, velho, tá tudo aqui, mano, cada jogador é para o novo time madrista, velho, eles estão atrás de mim, e eu tenho que passar essa informação para frente agora, então já espalha essa mensagem clicando aqui no like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para próximos vídeos, beleza? Eu estou correndo um risco gigantesco para passar essa informação para vocês, já clicaram no like? Então vocês foram trouxas, porque eu não estou correndo risco nenhum, mano, não vou ser preso não, vocês deixaram o like de burro, tô brincando, mano, clica aí no like, ajuda a nós. Real Madrid é um dos times mais fortes do mundo, certo? E eu sei que vocês aí querem saber, cara, como vai ficar o elenco para a próxima temporada, e é o seguinte, eu também quero saber isso, velho, eu fiz a minha pesquisa para ver quem o Real Madrid estava sondando, Quem o Real Madrid quer contratar para a próxima temporada? E o jogador que está de saída é o Bale, pelos humores aí, mano, ele está indo sabe para onde? Para o United, velho, José Mourinho quer o Bale e vai gastar uma grana violenta nele, mas as especulações não param por aí não, velho. Vamos começar pelo goleiro, cara, nosso primeiro goleiro é esse jogadorzinho aqui que vocês acham um pouquinho bonito, né? Sim, mano, o Alisson pode ser o grande goleiro do Real Madrid para a próxima temporada, os caras estão sondando ele, parece que ele não vai sair por menos de 100k. Foi o que falaram, não sei se é verdade, mano, se for, velho, é uma grana violenta que o Real vai ter que bancar, e o Real tem dinheiro para isso, tá ligado? Se não o Alisson, os caras também estão atrás do De Gea ou do Courtois, ou seja, os caras querem goleiro para substituir logo o Keylor Navas, que, né, só a franga ultimamente. Não, não vamos dizer isso, ele faz umas boas defesas, mas ele não é um goleiro que dá muita confiança, né? Outro boato, sabe quem é, mano? Hazard, sim, o jogador lá da Inglaterra. Ah, estão falando que ele pode ir para o meio, eu não sei não, cara, na minha opinião, o Real não vai ser louco de pagar tanto dinheiro num jogador que é mediano. Sério, o Hazard é mediano, galera. E ainda surgem outras opções, como o Dybala, certo? O Lewandowski, eles até tentaram, mas o Bayer pediu muita grana, eu não sei se vai rolar. Eu acho que não. Com isso, meus amigos, sobram quem? Vamos lá, agora a lista fica interessante. Harry Kane, os caras estão falando que o Real pode tentar negociar com o Spurs, Mbappé e Neymar, velho. O Neymar pode estar trocando, mano, o Paris Saint-Germain para voltar para a Espanha e jogar no Real. Sério isso, mano. Por enquanto, esses são os rumores, eu não sei o que vai acontecer realmente, mas a galera do OSM, o Online Stocking Manager, era aquele jogo gratuito de celular, mano. Entrou em contato comigo e falou, Mu, a gente quer que você recrie o novo Real Madrid no jogo e faça a simulação pelo nosso sistema de simulação. O que é bem legal, porque o sistema deles, eles, cara, fazem matemáticas em cima lá do over e tal dos jogadores para gerar um resultado parecido com a vida real. E caso você não conhece o OSM, mano, ele é um jogo gratuito. Link aqui na descrição, acesso para esse link, baixa lá e vem se divertir. Vamos recriar o Real Madrid na próxima temporada aqui no jogo. Será que vai ser forte? A gente vai descobrir se alguém vai conseguir bater esse Real. E aqui que tá, mano, o nosso plantel tá o seguinte. Os jogadores normais, né? Ronaldo, Asensio, Bale, Benzema, Vasquez, Maioral, enfim. O que eu vou fazer é já me desfazer aqui do Bale, mano, deixar ele no preço máximo. Também vamos vender aqui, ó, o Keylor Navas, velho. Esse é o analista de transferência. Agora, mano, é o seguinte, a gente pode mandar olheiros pesquisarem jogadores na posição que a gente quer. Então, ó, eu vou querer um goleiro. Ok, qualidade... Cara, eu não sei qual é a qualidade do Alisson, mas eu creio que seja... Ah, talvez 90 a mais, eu não sei. Qual que é a idade dele? Vamos ver. 25 anos, rapaziada. Ele tem 25 anos, ok. De 25 a 29. Será que a gente acha ele? Vamos dar uma olhada. E achamos o primeiro goleiro, Alisson. Tá aí, ó, sabia que ele era over 90 pra cima. Já chamo de cara, mano. Olha aí que legal, ok. Temos a segunda opção, o Courtois e também o De Réa. As três opções que eu falei que o Real tava indo atrás, eu acho que eles tão usando o SM. Não é possível. Tá aí, mano. Olha a diferença aí entre eles. Esses são os goleiros que o Real pode contratar pra próxima temporada. Alisson, Courtois ou De Réa. A diferencialidade, cara. Um ano de diferença pra cada um. 25 ali para o Alisson, 26 pro Courtois e 27 pro De Réa. O over deles é bem similar também, 92, 93, 93. Se for por idade e evolução, o Alisson é muito melhor. Então é por isso que a gente vai contratar o Alisson por 12 milhões mais 349 moedas. Vamos lá, mano. Tá aí. Para o meu campo, eles estavam falando que querem bastante o Hazard, né. Então vamos tentar pegar o Hazard. Cara, eu acho que ele é meio ofensivo. Qualidade deve ser 90 pra cima também. E vamos ver a idade dele. O Guardiola falou que tá indo atrás do Hazard. O City quer contratar ele também. Beleza. Então não é só o Real que tá de olho nele, não, mano. Vamos lá. Preferência, ele tem 27 anos. Vamos procurar esse meu campista. Será que a gente acha logo de primeira ele? Primeira opção, temos Rames Rodrigues, que já foi do Real. Eriksen. Olha aí, mano. E o Mkhitaryan. Não, não é desse aqui que a gente quer. Então talvez ele não esteja com esse over, velho. Vamos procurar de novo e vamos ver se a gente acha, ó. De Bruyne. Ramsey. E, olha, Thiago Alcântara. Aí, achamos o Hazard, mano. Que legal. Finalmente, velho. Caramba, ele tá com um atacante over 95, cara. Sensacional. 27 anos, tá aqui, ó. Vai entrar pro nosso time agora, mano. Tá muito caro contratar ele aqui, mas tudo bem. Agora, no sexto, a gente ir atrás do ataque, mano. Pra fechar o ataque dos sonhos também. Vamos tentar achar o Neymar. O olheiro tem que achar um cara... Hum, não. Não. E Salah. Salah, eu acho que o Real não vai conseguir contratar. Surgiu essa oportunidade. Eu ouvi gente falando que os caras queriam Salah pra direita, Neymar na esquerda e Ronaldo no centro. Eu não sei se isso vai acontecer, mano. Neymar da Silva Júnior. Tá aqui, ó. Ele não tem a fotinha, infelizmente, mas tá over 99 de ataque. 26 anos o garoto. Caro pra caramba, mano. Tá aí. Vamos contratar o menino Ney, velho. Sobrou ainda 1.600. Ou seja, dá pra gente contratar mais um jogador somente. Vamos tentar procurar o Kane. Ele tem 24 anos. Então, é aqui, ó. É um jovem ainda. Vamos ver se a gente acha ele, galera. Ou o Mbappé. Um dos dois, né. Tá aqui, ó. Gabriel Jesus não vai ser do City. Mbappé, mano. Show de bola. E o Marshall. Beleza, galera. Eu vou contratar o Mbappé porque é um dos nomes que mais surgiram no Real Madrid. Eu acho que o Real pode realmente levar ele. Então, tá aqui Mbappé, o último jogador que a gente vai fechar aqui pro Real. E agora vamos montar aquela escalação. Na minha opinião, tem que jogar com 3 à frente. Deixamos o Ronaldo no meio. Cara, Neymar na esquerda. E aqui, ó. Mbappé na direita. No centro, a gente deixa... Cadê? O Hazard aqui, ó. Ofensivo. O meio armador ofensivo. E assim fechou o Real Madrid dos sonhos. Ronaldo, Neymar, Mbappé, Hazard, Casemiro, Kroos, Marcelo, Varane, Ramos, Carvajal, Alisson. Mano, na reserva ainda sobra Asensio, Benzema, Isco, Modric, Fernandes, Hernandes e Cacila. Diz pra mim se esse não é um Real. Mano, sensacional. E o legal desse jogo é que tem como a gente criar nossas táticas. Então, o que eu vou fazer, mano? Como o time é muito bom, eu vou jogar pelas laterais. Com a velocidade do Neymar em Mbappé. Já que o Ronaldo, mano, é centralizado. A bola tem que chegar nele pra ele fazer. Ataque vai ficar apenas no ataque. Os zagueiros vão pro ataque. E o meu campo fica em posição. Gostei. Nosso capitão será, hum, Sérgio Ramos, né, velho? Sérgio Ramos. Pênalti. Ronaldo vai bater. Falta. Vou colocar o Neymar que bate melhor. O Hazard também bate bem, né? E esse canteio eu vou colocar Hazard pra cruzar também. Agora, meus amigos, tá na hora da gente testar contra o nosso grande rival, esse nosso time. Vamos marcar um amistoso contra o nosso querido Barcelona, mano. Tá aqui. Se a gente perder, eu vou ficar muito triste. 2x2. Empate, mano. Empate. Tá bom. As estatísticas do jogo são 2 do Ronaldo, uma assistência de Marcelo. Um do Messi e outro do Busquets com assistência do Messi, mano. 13 chutes ao gol de cada lado. Precisão, escanteio. Mano, os times são muito iguais, tá ligado? Tá bom, nosso time jogou bem. Contra um adversário difícil foi bem. Vamos pegar outros adversários aqui pra gente testar ainda mais. Dessa vez contra o Atlético de Madrid, mano. Mano, o Real tem que vencer. 2x0. Tá aí, garantiu. Se garantiu. Gol de Neymar e Ramos, assistência de Ronaldo. Boa. E a nossa liga vai começar daqui 59 minutos, cara. Nossa estreia. Por enquanto, ninguém jogou ainda, ó. Vai começar o Campeonato Espanhol. E eu quero ver se o Real tá pronto pra enfrentar o Celta de Vigo, cara. Daqui a pouquinho. Estamos preparados. Vamos que vamos. Seja bem-vindo ao Estúdio SM. Vai começar a grande partida. Estou muito animado, velho. Vamos ver nossa estreia rodada 1 aqui no Campeonato Espanhol com o nosso novo Real Madrid. Olha só. Neymar já teve chance perdida. Ronaldo também perdeu o gol, velho. Mbappé, só chance perdida, velho. Por enquanto, 30 minutos. 0x0 com o Celta de Vigo. Não acredito. Aí Mbappé de novo. Mano, o que tá acontecendo com o nosso time, velho? Bruno Fernandes. Fim do primeiro tempo. Nada de gol por enquanto, velho. Aí nós temos mais 45 minutos. Então, vamos lá. Mourinho. Continua no comando. O Hazard perdeu. O Ronaldo perdeu. Neymar perdeu. Pênalti perdido do Ronaldo. Ronaldo perdendo o pênalti. Uma loucura, velho. Uma loucura. Por enquanto, não tá dando certo o nosso Real Madrid aqui. Muita chance perdida. Será que é muita estrela? Olha isso. Gol do Celta. Perdemos, cara. Perdemos para o Celta de Vigo. É, rapaziada. Perdemos o nosso primeiro jogo. Temos partidas aqui 23 horas. É o tempo que a gente precisa para reestruturar aqui o nosso Real Madrid. Então, manda aqui, rapaziada. Que tipo de formação e tática a gente deve usar para completar o elenco madrista, beleza? Troca de bola, bola longa, chute direto. O que a gente tem que fazer? Comente aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Vamos deixar o Real Madrid ainda mais gigante. Valeu e fui!